Olá, 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 hoje dia 4 do 4 de 2019, essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para o papai do céu, tudo bem com vocês? Gente, vou fazer só mais um vídeo essa semana, que seria o de hoje sobre day trade, não vou fazer mais porque eu preciso tradear, né? O pessoal perturba, fala, tem que fazer vídeo, então vamos fazer um vídeo aqui de novo, fiz ontem, eu vou fazer, agora são exatamente 9h55, eu já dei uma paradinha de tradear, fiz duas operações Estou esperando o mercado abrir, por isso que eu estou aproveitando para fazer o vídeo, vai ser um vídeo curto, rápido, então preste atenção aí as operações que eu fiz para vocês entenderem É a nível de aprendizado, é educacional e não é call, não é call porque até já aconteceram as operações, então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que eu vi e como eu trabalhei hoje de manhã aqui no mini índice, tá? Bom, se eu olhar aqui o 15 minutos ou 60 minutos, eu sei que ele está em tendência de baixo, porém ele fez um inside candle, né? E esse inside candle foi, ele abriu em cima do inside candle e está começando a subir Então eu fiquei de olho nessa subida, porém eu sei que ele está engolfado por esse candle maior Aí eu fui no 15 minutos, verifiquei que ele teve a abertura do dia dos 15 minutos, esperei e depois eu vi que ele ia ficar meio preso aqui dentro Até mesmo porque ele tem um engolfo maior de 15 minutos aqui que ele poderia bater, sentir essa região Então eu esperei ele bater aqui em cima e acompanhei nos tempos menores Acompanhei no 11R e no 8R, fiz a operação no 8R Como a maioria não tem o 8R, né? Não tem o Renko Eu vou mostrar no 2 minutos que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então o que aconteceu? Aqui no 2 minutos Nos 2 minutos Na hora que ele bateu nessa região aqui de cima Que era o engolfo do 15 minutos mais a resistência aqui Eu verifiquei que deu divergência e eu fiz uma venda logo aqui em cima Peguei 180 pontos aqui para baixo Ok? Peguei 180 pontos aqui para baixo Na hora que ele subiu e ele não teve mais força aqui em cima Chegou próximo aqui e entrou o volume de venda aqui Depois desse candle, eu fiz mais uma venda aqui Peguei mais 120 pontos, eu fiz 300 pontos Até, eram umas 9,5 mais ou menos Então, o que foi as operações? Estão aqui, né? Ó, ele estava num canalzinho de alta Estava observando o canalzinho de alta no 2 minutos Estou no 2 minutos Olhei o 60,15 e o 2 Ele bateu aqui nessa região que era a região de engolfo do 15 minutos O topo do candle dos 60 minutos e resistência aqui do 2 minutos Na hora que ele bateu aqui em cima eu vi que ele deu divergência aqui, como eu falei Fiz uma venda aqui quando ele perdeu esse inside candle aqui para baixo E vim até aqui embaixo, é um telbonate aqui Dessa amplitude, eu fiz aqui para baixo E saí aqui embaixo com 180 pontos Antes do suporte aqui, ó Porque o suporte está segurando, tá vendo? Aí ele subiu Na hora que ele subiu, que eu vi que ele perdeu força Os candles ficaram aqui com dúvida E aí ele entrou o volume vendedor aqui Na hora que ele perdeu o candle eu fiz mais uma venda E peguei mais 120 pontos nessa queda Saí no mesmo nível aqui do telbonate basicamente, tá? Deu 120 pontos, eu acabei saindo aqui com No total com 300 pontos Então eu estou agora esperando Agora são exatamente 2 para as 10 Eu já vou fechar o vídeo aqui Mas é só para mostrar para vocês Que a técnica é sempre olhar realmente movimentos E entender a correlação entre os tempos No day trade Para conseguir pegar os melhores momentos do trade Deixa eu acelerar que o mercado vai abrir Então ele tem um canal Tem resistência e ele precisa vencer essa região Tá vendo que ele não está conseguindo vencer aqui esse canal Se ele perder o canal para baixo, fiquem de olho Porque se ele fizer zig-zag para baixo é venda Se ele for aqui para cima Fizer teste dessa resistência que vai virar suporte É compra Então agora está no meio do caminho Não tem que fazer, tem que esperar Por isso que eu estou esperando até o mercado abrir Porque ele pode dar um chacoalhão aí Eu nem sei se eu vou conseguir acompanhar o mercado Mas já foram 300 pontos aí até 9h30 da manhã Então as duas operações que eu fiz Eu não sei se eu vou conseguir colocar na ordem aqui Essa foi a primeira Essa foi a primeira no 8R Eu saí com 780 pontos Eu fiz a venda aqui em cima Como eu falei no 2 minutos Quando ele perdeu o insight Foi aqui para baixo Bateu próximo aqui da região Bateu, chegou a bater aqui no negócio Eu saí Quando ele começou a subir Entrou o volume de compra Eu saí Esse foi o primeiro E a segunda operação que eu fiz Foi essa daqui Como eu falei Eu entrei aqui em cima Quando ele começou a perder No 2 minutos eu vi que entrou o volume de vendedor Eu fiz a venda para sair Mais ou menos aqui também Nessa região aqui embaixo Onde eu já tinha saído na primeira Deu 120 pontos Mais 180, 300 pontos no dia Então foram as duas operações Está feito aí 10 horas O mercado está abrindo Então fiquem de olho Essa bolsa é muito louca Eu amo essa bolsa Esse é o trabalho Que eu pedi Para Papai do Céu Um grande abraço para vocês Um ótimo dia de trades E hoje Às 5 horas da tarde Vídeo Tchau Abraço Tchau